Angela e Michael são um dos casais mais antigos e polêmicos da franquia do 90 dias pra casar. Juntos há cerca de 5 anos, eles já apareceram em várias temporadas e ainda assim seguem fisicamente, pelo menos, né, separados. Ou será que estamos sendo enganados esse tempo todo? Algumas semanas atrás, um podcast, ele revelou informações de fontes confiáveis que o casal não é mais um casal de fato, né, mas eles seguem casados no papel. Porém, né, o motivo deles não terem se divorciado também é que os dois, eles têm interesses bem claros, que são aparecer na TV e conseguir o green card. Será mesmo? Temos também informações aí novas sobre o passado de Angela e das suas duas filhas, né, a Scory e a Skyla. Com certeza esse núcleo só não foi demitido até hoje, porque é um núcleo que dá audiência, né, mas o que elas fazem no programa, gente, é absurdo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba ynewsoficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Quase que não saí, né. Angela e Michael se casaram lá na Nigéria, na quinta temporada do 90 dias felizes para sempre, na tentativa de achar um outro caminho pra que o Michael pudesse finalmente ir pros Estados Unidos, né. Enquanto eles esperavam, a Angela resolveu passar por uma série de procedimentos também estéticos, né, fez bariátrica, colocou silicone, aplicações de Botox, preenchimento e por aí vai, porque a lista é grande. Sendo a maioria fruto de algumas parcerias em que ela não pagou o valor completo do negócio. E agora que ela tá com a autoestima lá em cima também, cheia da grana, né, cheia do aqué, zanzando o passeio pra baixo nos Estados Unidos, o Michael seria só uma parte do seu passado. Ou melhor, uma moeda de troca pra que ela pudesse continuar aparecendo em 90 dias pra casar, né, pelo menos por enquanto. No fim de fevereiro, o podcast americano Kiki and Kibbitz, que é assim como o Noss, né, é especialista em fofocas de... Então ele trouxe informação de que o casal não tá mais num relacionamento amoroso, abre aspas. Basicamente, o Michael precisa esconder tudo isso porque ela, a Angela, quer filmar a nova temporada. A tia Lydia ligou pra Jojo, amiga da Angela, pra contar o bafão. Adivinhem só, o visto do Michael foi aprovado e ele tá indo pros Estados Unidos em março. Mas agora eles vivem um acordo comercial. Michael consegue seu visto e a Angela deixa ele ir pra que os dois ganhem dinheiro com o programa, fecha aspas. Quem aí lembra do vídeo, né, que a gente fez há mais tempo, do rolo que teve lá com o Asma, da gatinha lisa? Pois então, o Michael, ele fez uma conta do Instagram só pra ele e aí pouco depois ele foi encontrar com o Asma, né. O Soulja Boy, ele disse que é ele quem ia levar o Michael pros Estados Unidos. Porque furacão da Georgia mesmo teria só... Taria só usando, né, o Michael pra poder aparecer no programa. O Asma tinha dado a entender que o casal tinha terminado também, né. Aí dias depois começou a rolar um bafafá na internet de que o visto do Michael tinha sido aprovado e que eles ainda estavam vendo o que que iam fazer. E a data bate bem certinho também com essas informações que esse podcast conseguiu. Então, talvez foi essa mesma Jojo, né, essa ex-amiga da Angela, quem deve ter contado tudo pra geral. O Michael, ele chegou a fazer um post também nas redes sociais, afirmando que não tinha nada a ver essa história aí, né. Que ele não tava indo pros Estados Unidos coisíssima nenhuma. Só que os seguimores já estavam bem convencidos de que ele foi em segredo mesmo e já estaria lá, inclusive, gravando a nova temporada. Como a Angela vive numa cidade que é muito pequena e a casa dela é num lugar bem afastado mesmo, não duvido, né, não tem como saber. Assim é o certo. Não é surpresa pra ninguém também, né, que furacão da Georgia adora fama, adora barraco, adora aparecer na TV. Nos episódios do Confissões, né, ela sempre arrumou briga. Umas brigas, às vezes, nada a ver com os outros membros do elenco. É totalmente sem contexto. E a cada episódio ela arrumava mais um motivo diferente pra gritar com o Michael também. Sem contar também que o casal, né, ela e o Michael entraram no meio da sétima temporada de 90 dias pra casar aleatoriamente, supostamente, pra poder salvar o Ibope que tava só a ladeira abaixo. E na época o Michael, inclusive, descobriu que o K1 dele tinha sido negado. A Angela pegou as coisas dela e foi lá pra África, patrocinada pelo Seattle City. O histórico de gritos e barracos na TV não vem de hoje e ela, com certeza, usou essa experiência do 90 dias pra casar. Há alguns anos, ela e a maluca da Scory, a filha dela, né, que só apareceu uma temporada no programa, elas tiveram num outro programa que era tipo... seria tipo um programa do ratinho, né? Baixaria, só a ladeira abaixo, sapato voando, só essas coisas assim. E aí elas estavam lá nesse programa pra poder tentar descobrir se um dos ex-namorados da Scory era pai de uma das filhas, né, que ela tem. E aí o youtuber Max, do canal Celebrity Talk Guy, ele relembrou que ela fez o maior barraco nesse programa aí, mesmo não sendo ela o centro das atenções, já que, né, o programa tá falando da filha. E aí ela já tinha aparecido num outro também, no mesmo estilo, pra poder tretar com outro cara que, supostamente, seria o pai da outra filha da Scory também, né, mãe e filha, inclusive, barraqueríssimas, né, combinam certinho. Só que a Scory, ela foi vetada dos 90 dias pra casar porque ela foi presa depois de assediar uma menor de idade, a gente contou essa história aqui, né, que no canal, inclusive, tem um vídeo só sobre essa história. A produtora viu com muito bons olhos esse histórico da Ângela, que ela deve ter mandado, né, obviamente esses vídeos aí do barraco em anexo, junto da inscrição. Tem várias outras pessoas também da franquia que tinham experiência já na TV, como o da Assistência, né, a Yara do Jove também, a Stephanie, né, Bir de Taubaté também, que já tinha canal no YouTube, inclusive. Voltando à árvore genealógica da Ângela, né, a Skyla, que é a mais nova, né, também não passa batido dessas polêmicas aí não, viu? Porque não sei se todo mundo sabe, mas furacão da Geórgia, né, dona Ângela, ela viveu anos com um homem que criou as filhas dela, e esse homem aí era um homem negro, né? E a Skyla também teve um relacionamento com um homem negro, que inclusive é o pai dos filhinhos que ela tem. O namoro deles vem desde a adolescência, já era bem antigo, só que não é isso que... Não é essa a parte chocante, né? Tem uns posts aí na internet mostrando que na cidade dela tinham dois bailes de formatura, que eram as festas da segregação, né? Por ser no sul dos Estados Unidos, ela mora num lugar que é extremamente racista, a gente fica zero surpreso de ver uma coisa dessas assim em pleno século XXI, né? Especificamente em 2019. Segregação, gente, aí significa que um lado tem... Para pessoas brancas, outro lado para pessoas negras. Em postagens antigas, que foram recuperados pelos seguimores, a Skyla afirma que foi nas duas festas, até comentou o fato do namorado dela, né? Ter sido vetado na festa branca, abre aspas, Sim, eu fui nas duas formaturas, tive sorte, eu não pude levar meu namorado, o Barry, para a primeira noite, infelizmente. Meus amigos brancos provavelmente acham que eu sou louca por namorar um cara negro, mas não ligo, não sei se isso é racista. Meus pais são diferentes, eles não enxergam cores e têm a mente aberta. Minha irmã mora com a namorada dela e eles apoiam também, fecha aspas. Num outro trecho dessa publicação, né, feita sete anos depois, a Skyla disse que eles já estão juntos, já estavam juntos há oito anos e que era mais fácil criar filhos com duas etnias naquela época do que há dez anos atrás. E aí ela até fala, né, que tem visto mais crianças de pais com duas etnias também atualmente. Esse tipo de coisa aí deixa todo mundo muito indignado, até porque o Chelsea demitiu algumas pessoas por essas polêmicas de racismo principalmente e eles estão deixando passar uma coisa tão escrachada quanto essa aí, né, a forma como o Michael é tratado. Obviamente, dois pesos e duas moedas. O motivo de manter no ar é o que eu falei antes também, porque eles precisam dos barracos da família da Angela, né. Por falar em barracos, o youtuber que eu mencionei, né, o Max, ele tem uma teoria super completa sobre o suposto romance entre o Michael e a Angela. Segundo ele, furacão da Georgia assistiu 90 dias pra casar, né, as primeiras temporadas e viu que ela poderia dar certo também. E aí quando abriu as inscrições pra temporada do antes dos 90 dias, ela achou essa oportunidade perfeita e teria ido até o Facebook pra caçar um homem, né, que ele tivesse disposto a fazer o que fosse necessário pra ir pros Estados Unidos e foi assim que ela acabou esbarrando com o Michael, né, que ele entrou no meio dessa história toda. Por isso, inclusive, ele se sujeita a tudo isso. O Max até comparou as cenas que ela apareceu lá no programa do Ratinho, né, gringo, que é aquele que eu mencionei, com alguns trechos do programa Confissões e dá pra ver que ela tem esses mesmos gestos, as mesmas atitudes, tudo, né, um negócio de milhões de anos atrás. Justamente por esse acordo é que ela vai levar o Michael pra casa também, supostamente, né, mesmo com o casal chegando ao fim. Assim eles vão aparecer em mais uma temporada também do Felizes para Sempre, obviamente, mais dinheiro, né, vai ter casamento americano, não sei o quê, né, e talvez eles até consigam um programa spin-off também, tipo o que a Lauren e o Alex agora têm. Se a ida do Michael tiver dado errado, ela tem a opção também de aparecer em Vida de Solteiro, né, de Vida de Solteiro, não, de Volta pra Pista que chama, né, não, de Volta pra Pista. Os seguimores, inclusive, acreditam que ela já tenha gravado até alguma coisa, né, enquanto o Michael esperava pelo vício. Vai que o vício não saísse. Pois então, será que não ia vazar nada também se tivesse gravado? Não sei. Eu não duvido nada que seja uma história falsa, como várias outras que a gente já viu dentro do programa também, né, é a única explicação, inclusive, pro Michael aceitar tudo aquilo, porque paciência tem limite, né, vamos ser sinceros. Mas você concorda com tudo isso? Você acha que é amor mesmo? Ou não, hein? Não sei. Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.